É o DJ GL e tu tem que respeitar, tá bom? Tem que respeitar Vem, vem, vem pro DJ GL, mané, executando todo mundo, executando todo mundo GL, faça visão, meu cria, GL pra ir, faça preta da putaria Olha esse é o Mc Donald Smackit, Mc Donald Anátal é o Mc Donald Smackit, Mc Donald A van、 esse é o Mc Donald It's been Fried, Mc Donald Todo mundo comia, fica feliz e deu poucname Back, 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 Donalds Todo mundo come, fica feliz e depois some Back, 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 Donalds Todo mundo come, fica feliz e depois some Todo mundo come, fica feliz e depois some A Larissa é McDonald's, a Natália é McDonald's A Vanessa é McDonald's Todo mundo come, fica feliz e depois some Todo mundo come, fica feliz e depois some Todo mundo come, fica feliz e depois some A Lena é minha amiga, ela faz terror A Lena é minha amiga, ela faz terror Então senta no meu mandiolo Então senta no meu mandiolo Pra ganhar iPhone no É o DJ GL e tu tem que respeitar, tá bom? Tem que respeitar Vem, vem, vem pro DJ GL, mané Executando todo mundo Executando todo mundo GL, faça a visão meu cria GL tá aí, faça a preta da putaria A Larissa é McDonald's, McDonald's A Natália é McDonald's, McDonald's A Vanessa é McDonald's McDonald's Todo mundo come, fica feliz e depois some A Larissa é McDonald's A Larissa é McDonald's, a Natália é McDonald's A Vanessa é McDonald's Todo mundo come, fica feliz e depois some A Lena é minha amiga, ela faz terror Então senta no meu mandiolo A Lena é minha amiga, ela faz terror Então senta no meu mandiolo Tenta no meu mandiolo Então senta no meu mandiolo A ganha é poni no Tenta no meu mandiolo Tenta no meu mandiolo A ganha é poni no Tenta no meu mandiolo Tenta no meu mandiolo A ganha é poni no Tenta no meu mandiolo Tenta no meu mandiolo Tenta no meu mandiolo A ganha é poni no Tenta no meu mandiolo Legenda Adriana Zanotto